Olá, meu nome é Diego Cruz, sou bailarino do balé da cidade de Niterói. Estou participando do projeto Niterói em Movimento, ateliê coreográfico 2019. O meu trabalho se chama Gota e eu me inspirei, tive como ponto de partida a obra de Chico Buarque Paulo Pontes, chamada Gota d'água. O que mais me encantou e o que me chamou muito a atenção para abraçar essa obra, utilizá-la e trazer para a cena foi como esses personagens, eles têm uma força, né? De um amor forte e intenso e que no final ele se transforma em ódio. Então, todo o diálogo coreográfico que eu procurei usar ele faz a gente utilizar, né? Os bailarinos utilizam essa tensão e a gente mostra um pouco essa transformação, né? E também nos faz refletir um pouco, né? Até onde podemos ir quando esse amor vira ódio. E aí E aí E aí